meu deus bicho aí tá agora a gente só apertar no coraçãozinho isaac malandramente café de jurevski inocente precisa muito do termático você acha que não o dd discord aí mas já mas você já tem um discórdia querido só sem entrar lá é só usar o comando aí exclamação discord ele vai aparecer para você vocês gostam de jogo de corrida precisamos resgatar o refém eu gostava de veloz furiosa lá como é que chama com a porra need for speed isso need for speed mas até que ficou sem graça mas depois não nossa eu jogava pra caralho achava uma top que pariu mano é refém velho puta merda porque eu esqueci que ela pode de refém mas eu de eu vou te puxar pra sala o dani o murilo eu bora fazer aquela tática de ficar todo mundo do refém lá em cima pronto puxei neguinho é o que é o que é tática do que é que tática é essa velho com essa porra não sabe tá aberto lá em cima ali ó vocês que abriram opa tem nego lá tem nego lá tem nego em em cima lá no topo vai morrer vai não relaxa ó abriu aqui ó ó vai não sei depende e eu vou fazer uma pelota cabrão ó vou parar um cara em 32 e que é demais lá em cima acho que já mataram mano que o coxinha tá lá tá dentro não tá dentro não não lá dentro em cima não tem ninguém no trem mano tem dois dentro ó marquei em cima o bem também sim marquei 2 mano cadê a tweet alguém o tweet consegue quebrar lá o bagulho da mira é só os dois de dentro é os dois de dentro só uma os dois estão dentro mano pode confiar e eu vou matar o refém mano eu precisava eu que ajudei nessa partida e não queria falar nada não mas eu ajudei em o hack é hack hack claramente vimos um hack aqui galera claramente você pagou conta nesse hack do rio aí mano porra nem sei que os caras mais esse jogo nem eu tô com piolho mano caraca brincar giro é o melhor também acho mano obrigado cara recarregando me dá cobertura não eu não lembro nem mano tem que começar a jogar toda semana esse bagulho velho porque eu gosto doidão carregando geral aqui moleque eu é isso mesmo é pra vocês verem que tem 3 aqui pra vocês filha de uma fuga não viu que tá tá ruim ae 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 o compor que ele for jorais não não tô falando que é legal mesmo caralho tanto de arame que tem aqui mano o meu os cara não entra aqui mas nem fudendo mano você fecharam em cima não e eu quero nisso que vier a gente protegida só falar no discórdia mano morrelo escuta ele só não fala ele é meio tímido mano só não fala mas ele escuta o que é que tá mede dois cara a o top 32 ae 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 é de gata obviamente aí por isso tem que jogar aberta né onde quer ver que vai jogar aqui eu vou Vai tá de graça esse final de semana o Overwatch. Pera, 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 pera. Aí tô na... Jogando que tá, birreiro. Boa, moleque. Cabelo! Alguém tem biriba aí, mano? Ninguém tem biriba, né? Só o Lipe. Eu tenho. Tá mais de boa, relaxa. Tem um aqui em cima, hein? Tem um aqui em cima. Tem um em cima, tô escutando ele andando. Tá em cima. Ó, drone. Vamos matar, vamos matar. Tá em cima sambando lá em cima de mim, mano. Tá sambando em cima de mim, mano. Ah, GG, morri. Tamo junto. Cara, na real quem morreu foi Toshin. Caralho, velho. O cara de Fuse, mano. Como assim? Mata o refém, filho. Ô, na moral... Verdade, né, mano? O cara me dá louco. E eu acho que ele até esqueceu, mano, na moral. Ele esqueceu, velho. Olha que cara surtudo. Ele não mata a porra do refém, mano. Não, mas ele tá jogando certo. Ele tá jogando... Quem que tá na biblioteca? Ash? Aqui, ó. Ash. 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 Não me respeitando nunca. Um agente inimigo vivo. Le deixou até cabronzito. Que isso? Tô apertando em cima. Passa. Onde é que está essa... Iro de poeta? E as câmeras é Deus, hein? Quem foi que tá aqui? Que bom cabelo. Missão aliada bem-sucedida. Ai. Gosto assim, galera. Quando eu tô jogando bem, vocês tão me carregando, velho. Aí sim, hein? Tô muito pesado, velho. Tô de boa, né? Eu dei meio emagrecido. Eu acho que tá dando pra carregar. O Hiro que é gordo, mano. Sabe quanto que o Hiro pesa? O Hiro pesa 105kg, mano. Vocês põem febre aí. É verdade. Eu falei que é isso, mano. Eu nunca... Nossa. Quando eu vi o Hiro a primeira vez, pessoalmente, eu falei que é isso, moleque. Vai morrer. Tá muito gordo. Tá uns 40 pila, né, Leaf? Eu ganhei. Hum... Ganhou, né? Tô ligado. Tô ligado. Oxi. Safadinho. Tá dando popote pra ganhar as coisas agora, é? Safadão. Não. Só o flag. Ganha do Hexon. Quem que é Hexon? Quem que é esse cara? É o cara. Ah... Não. Confirmado. Caralho, mano. É sério mesmo que o drone da Twitch tem uma skin, mano? Vem aqui, mano. Ele vai estourar. Ele vai estourar. Caralho, velho. Esse cara que pega Twitch vai estourar a drone. Hiro gordinho, não. Hiro por peito, tá fio. Ah, vou deixar meu drone aqui. Boa noite, campada. Boa noite, Shield. Shield gosta de Shield. 10 segundos. Sabe o Tecnosh? É. O mesmo naipe que ele. De gordura. Sim, mano. Não. Não. Você ainda é um pouco mais pesado, velho. É porque a cara dele é meio... A cara do Hiro é magra, mano. Mas o Hiro é... Corra. Vocês nem acreditam quando vocês veem ele pessoalmente, mano. Não sei nem como é que ele consegue ver o peruzinho dele. Chegou no peru. É, ele tá tentando chegar no meu peru sempre, cara. Oloco, já cheguei em Hiro. Fala lá é tu, velho. Já cheguei, mano. Onde é que tá isso? Onde é que tá? Tô trem. Aô, aí tão lá nesse... Ah, vai você. Hiro, direito, Hiro. Direita, 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 direita. Isso. Pode avançar. Vai lá. tá na garagem ali tá lá indo e o cara me deixou e mantém dois dentro lá de novo e chamada de raiva a câmera 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 um para baixo para cima eles não vão dar cara aqui pra mim Tem dois dentro, tem dois dentro, mano. Caralho, que susto seu filho de uma puta. Ah, vou dar a volta pra ir com vocês aí, mano. Os caras não vão meter a cara, não vão acontecer nada. Ih, aí ele cagou. Noooos. Vou entrar aí, Lipe. Puta. Arrebenta, moleque. Yeah, yeah. O que é? Direita, Herro. Aí, isso aí. Já mataram a... Olha dentro do trem. Olha dentro do trem, dá pra ver. Aí, morreu. A taxinha pegou aqui. Deve ter outra ali. Depondo munição, me dá cobertura. Ali, Herro. Ai, que medo. Dentro do trem do meio, dentro do meio, dentro do meio. Bosta! Tá lá dentro, mano. Tá meia vida, meia vida. Tá na mira, tá na mira, tá na mira. Mais um, mais um. Boa! Vai lá. Inimigos eliminados. Olha, louco. Nossa, é o lobo, cara. É o lobo, mano! Caraca. Quem é lobo? É um cara que sempre joga comigo. Ele sempre me chama pra jogar ranked. Ele te chama, você não joga com ele. É diferente. Desumilde. Desumilde. Caralho, que da hora. Vamos trancar o refém lá dentro, né mano? Vamos ficar lá dentro junto com o refém. Aí, você trolou demais. Porra. Taca a granada ou qualquer coisa, mata ele. Aí, mata a gente também. Ah, mas por mim, tudo que faz, velho. Vamos ficar, vamos ficar, vamos ficar. Vambora, vamos embora. Demorou. Ó, bota o castle tudo aí, mano. Bota nas duas portas aqui e nessa outra. Reforça o alçapão aí. Não, o alçapão não. Só reforça tudo, velho. Reforça, reforça, reforça. Porque a gente fica aqui em cima. Vou só gastar minha mira, velho. Vai, ô Hiro, bota o multi aí, mano. Multi? É. Ah, é você? Caste aqui, Hiro. Não, Hiro, a gente vai ficar todo mundo aqui dentro, mano. É, a gente bota as castas nas duas portas aqui. Não, a gente vai ficar aqui dentro com o refém, mano. Aqui não, não é aqui dentro, mano. Bota aqui, bota ali. É aqui dentro, não é aqui dentro com o refém. É aqui dentro, é aqui dentro. É aqui, ó. Puta, né? Se o cara tiver fuso... Vai, vai, não, vai. Fecha lá, Hiro. Fecha a porta aí também, porra. Peraí, deixa eu botar um choque comigo. Mas tem multi aí, mano. Isso aqui é ranqueada, né? É, ranqueada. Me... Não, não, peraí, peraí. Bota de novo. Joga tudo as trepas aí, mano. Calma aí, deixa eu jogar o meu também. Mano, se eu estourar, vai estourar a coisa. Bota mais pra frente. Bota na outra porta lá. Isso, pô. Fecha a ira. Aí é top, hein, mano. Aí é Deus, hein. Meu, essa melhor... Opa. Tá tremendo tudo, bicho. Terremoto. Só cuidado pra não acertar uma bala perdida no refém aí sem querer, hein. Carga... Ah, quebrou tudo os trap nossa, mano. Filho da puta. Oscar, deve ter ganhado 200 pontos. Certeza, mano. Quebrou tudo a nossa trap, velho. Olímpio, você tá ligado que eu sei que vai matar todo mundo, né, mano? Porque tá o único no cantinho. É, você tá no cantinho, se eles abrirem ali, eles vão começar a mitralhar todo mundo, velho. Aí, agora eu tô... Fudeu, clã. Fudeu muito. Ah, não deu certo essa estratégia, hein, mano. Porra, que estratégia de merda que vocês fizeram, mano. Porra, que estratégia de merda é essa, mano? Meu Deus, bicho. Mano, era óbvio que isso não ia dar certo, velho. Pelo amor de Deus. Eu vi o cara, mas voltei. Ó, vou de escudão, hein, mano. O escudão ainda... Eu também, só que o cara me matou, velho. O escudão ainda aguenta C4? Aguento. Show. Vou de escudão, vocês vão matando todo mundo, hein, filho. Confia. Vou esmocar e entrar, hein. Pô, que estratégia de merda, hein, Felipe. Puta que pariu, bicho. Não, eu só não matei porque eu tava sem mira. É, eu só não matei porque eu não atirei mesmo, mano. O tenter tacou o bagulho e tirou a minha mira, hein. Precisamos resgatar o refém. Por causa de uma versão morrer também, hein. Eles vão estar no trem de novo no mesmo lugar, mano. Ou não. Eles não estão no trem não, hein. Ih, estão lá em cima, velho. Pra fazer uma tática. Ih, bando de... Não, não vão não. Eles viram que é uma bosta essa tática, velho. Tática de merda. Ih, pior que eles vão fazer mesmo, velho. Tachanka. Gaston. Só que eles foram mais espertos. Eles foram de jegue, mano. O jegue é god. É verdade, né. O jegue é god, mano. Aí todo mundo ficou sem drone. Faltam 5 segundos. Exatamente. Queria ver o mapa. Vamos estudar pra onde a gente vai entrar. Ah, vamos entrar ali pela direita, hein. Bora, time. Mano, eu nasci de posta, velho. Ô, a mira, acho que vai pegar a spawn aqui, ô. Do que que aconteceu comigo? Olhe. Ela faz um buraquinho. Fica atrás de mim. Vou morrer passada. Tô ocupada. Vai pela escada aí, ô. Eu não. A cidade de Ashe tá com medo. Claro. Sabe a questão lá dentro? Tem. Tem que drone lá, mano. Mas eu acho que tem multi. Levou o drone. Alguém quebra aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Quebra aí. Vocês têm Ashe? Eu acho. Não, vocês têm Ashe. Você que tem Ashe, porra. Sai daí, Hiro. Sai daí, Hiro. Ai. Nossa. Olha a vida. Porra, mano. Porra, mano. Foi na maldade essa, hein, velho. Não foi não, velho. Foi. Pior que foi, mano. Mas eles têm um trato de dentro. Mas ele está com um que é só lá, velho. Ah, mas o seu peco... Mano, tá uma parte de bagulho sem reforço, mano. A Tchanka tá dentro e a Valka tá dentro. Os dois estão pra cá. Ó, tem um aqui, ó. Marquei. Boa, Lipe. Tem mais um aqui, ó. Marquei, Lipe. Tem aqui na biblioteca, velho? Não, na biblioteca, não. Aqui, ó. Do nosso direito aqui. Onde você tá? Não sei onde você tá, porra. Desceu a sapão. Não, aí não tem nada. Aí na direita. Não tem nada. Tem um embaixo, ó. A Valka tá... Quebra aí. Quebra aí, mano. Quebra aí, mano. Vai atrás, 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 atrás. Matou. Matou. Matou? Ai, caralho. Explorando o munição. Quebra aí, meu rei. Bota ali, bota o botão ali. Quebra ali, eu não tenho. Eu também não. Eu não tenho, não tenho. Tá aqui dentro, é o Tchanka. Ele tá aqui dentro. Porra, mas eu já se bloquei, foi boa. Ah, cabelo Aí tu me fode, mano Ah, cabelo Caralho, mano Ah, cabelo, aí tu jogou com o Sabe, mano Caralho, que porra é essa, cabelo Ah, meu Deus, mano E olha que eu me... Que? Ó, não quero falar nada não, mas a gente só ganha porque eu tava de escudão lá, entancando todo mundo Judei pra caralho nessa Cara, eu não entendi nada Mano, como é que o cabelo acertou o bicho, velho? Alguém me explica, mano Acertou o pé do maluco